E aí, João Roque! Sem mais delongas, certo? Diretamente de BH da Zona Neste. Muito barulho, muito barulho pra Joga! Um, dois, um, dois, três, vem! Fala de dezcentes no mundo, que o final é o senhor! Se apção da R$$ Nome naquele seatingo, Eu sou de mesmo. Apesar de um objetivo, na pressão a administração que gera em mulheres. Várias que liberaram o preconceito pelo nicely cabelo, Neste cabelo e escuras, É Tô 3 anos. Ninguém sabe o que tava pegando, ele é em casa. Tava na mão de a propriedade, o que me fez chorar, foi a música do rupasse, sua volta por cima, uma explosão, explosão igual Big Bang. Sou moleque, conheço os nossos moleques. A única diferença é que eles queriam ser de um. E aí 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 Amém. 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 Ai. Quem estiver aqui não quiser mais. É melhor parar para não machucar, hein. Ai. Abre mais. Vou colar, é óbvio que eu vou colar. Tá marido? Abre mais, abre mais. Quem aqui quer tacar fogo nos assista, faz barulho nessa porra? Solte aí, Coyote. Agacha geral, agacha geral. É, porra. É, porra. É, porra. É. É, porra. É, porra. E aí 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 E aí